Reforma de pastagens, o que é, como fazer? Gente, reforma de pastagens é um termo mais abrangente que engloba alguns termos menores, que eu vou trazer em outros vídeos de forma mais detalhada aqui também, mas vamos falar aqui por alto sobre esses termos. Quando eu trago reforma, eu tenho duas possibilidades pra minha fazenda. Primeiro, quero falar pra vocês do como ocorre essas possibilidades. A primeira possibilidade é quando eu olho pro meu pasto e vejo que menos de aproximadamente 40% dele está tomado por pragas ou por outros sintomas de degradação. Sintoma de degradação, esse seria solo descoberto, seria a presença de praga, a presença de cupim, essas ervas da linha mais arbustiva que passa o capim. Então tudo isso é... A própria ausência do capim já é um sintoma de degradação. Viu que o capim toma conta de 60% ou mais da área, isso visualmente falando, eu vou partir pra um tipo de reforma chamado recuperação de pastagens. A recuperação de pastagens é onde você modifica a situação pra aumentar a sua produtividade sem precisar tirar a espécie forrageira de lá. Por outro lado, quando eu tenho mais de 40% tomado por sintomas de degradação, ou seja, menos de 60% de área de capim efetivo mesmo, eu tenho uma degradação mais grave. Essa degradação mais grave, ela demanda talvez uma renovação de pastagens, que é uma outra parte da reforma, aonde eu vou passar a grade em tudo e plantar uma nova espécie forrageira. Por quê? Porque a degradação às vezes é tão pesada que o mais provável é que a espécie não seja muito bem adaptada àquele solo. Exemplo clássico disso é a chamada morte do braquearão, ou a morte súbita do braquearão. Esse sintoma acontece por causa da falta de adaptabilidade do braquearão ao solo mal drenado, ao solo que tem maior presença de água. Se desenvolve um fungo na base da planta e acaba com boa parte desse braquearão que tem lá dentro da propriedade. Temos que trocar de espécie forrageira. Sair da braqueária brisanta. Não ficar usando nem piatã, nem marandu, nem MG5, nenhum desses. Tem muita gente que usa MG5 nessa substituição. Não é o ideal, mas ele é um pouquinho mais resistente à umidade do que o marandu. Então esses são os dois tipos de reformas que a gente faz na fazenda. Pra fazer eles, você segue o passo a passo que a gente tem dentro do método de nutrição ativa logo nos primeiros módulos que tá lá dentro da Escola de Pecuária Lucrativa. A Escola de Pecuária Lucrativa é uma plataforma completa que vai trazer ensinamentos que vão deixar você mais preparado pra deixar sua pecuária cada vez mais próxima de ser sua fonte principal de renda. Seria bem interessante isso daí, né? Então clica aqui no link, assiste nossa aula gratuita que tem lá. E se você escolher por entrar na escola e não gostar do material lá dentro, você tem até 7 dias pra pedir o seu dinheiro de volta. Quer uma mata maior do que essa? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá ao curtir no nosso vídeo. Coloca nos comentários se você já fez alguma reforma, seja ela a recuperação ou seja ela a renovação de pastagens. Tenho certeza que nós vamos interagir bastante aqui. Vai ser um comentário muito legal. Espero você no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.